Olá, bom dia, Deus abençoe tua semana, tua quinta-feira, tua família e todos aqueles que te querem bem. Em tempos de situações, de saúde, situações que agravam o mundo inteiro, prosseguimos seguindo a nossa vida, a nossa caminhada, até quando Deus assim permitir. Gente, família, essa live, às 0h27min do dia 26 do 2, quinta-feira, vai ser muito simples e direto. Boa noite, bom dia Ricardo, tudo bem com você querido? Paz valente, estamos aqui na luta. É uma live bem direto para as pessoas que não conhecem o que é marketing multinível. Vamos lá, a gente vai passar nessa live um conhecimento real. Eu até anotei uns pontos aqui, umas matérias que eu estudei muito, para não poder falar coisas que é de mim. Falar a realidade. Porque quando a gente fala uma verdade, a gente tem um respeito pelos que estão nos assistindo, por aqueles que estão nos analisando dia após dia. Vamos lá, marketing multinível é uma ferramenta, é uma estratégia de vendas utilizada em uma empresa que vende produtos ou serviços. Ok? Então fica gravado na sua cabeça, estuda. Marketing multinível é uma ferramenta utilizada por uma empresa que vende produtos e serviços. Você sabia que os Estados Unidos da América movimenta mais de bilhões de dólares com essa ferramenta ao ano? Então se você não sabia, você acaba de saber. O marketing multinível é a única maneira que faz uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem um grau de escolaridade elevado, ganhar horrores dentro dessa ferramenta chamada marketing multinível. Porém, só adquire grandes lucros, grandes vendas, a pessoa que buscar o conhecimento sobre aquilo que ele está vendendo. Hoje, se tratando de uma empresa que está no mercado financeiro, atuando em gestão de clíptomoedas, o que ela nos oferece, um produto ou um serviço? Ela nos promete, nos proporciona uma venda de serviço. Que serviço? Serviço no mercado financeiro. O que é o produto? O produto é palpável? Não. O produto é moeda digital. Porém, se você não buscar o conhecimento, o que é uma moeda digital, você vai continuar na burrice, na mesmice, na pobreza espiritual, na pobreza material, e não vai alcançar os seus objetivos. Ok? O marketing multinível funciona assim. Eu até marquei um ponto aqui bem interessante. Uma rede de distribuidores de produtos e serviços, onde cada um de distribuidores pode recrutar novos distribuidores, realizar esse trabalho e receberá bonificação. Por exemplo, como Herbalife, Mary Kay, várias empresas, Natura, elas praticam marketing multinível. A Natura passa na televisão, Herbalife patrocina Timmy, a Emue, quantos anos era criança já existia essa Emue? As empresas se consolidou no mercado financeiro, através de uma ferramenta chamada marketing multinível. E hoje, eu falando de Trust Invest, nesses quatro anos, agora vou completar dois anos no marketing multinível, eu tenho visto pessoas com nós dentro do marketing multinível, que colocou cem dólar, mil dólar e não mudou de vida. Por quê? Porque não adianta você pôr um capital numa empresa e ganhar a sua rentabilidade, ela vai ter um fim, ela tem uma data, ela vai ter um fim para se concretizar. Porém, você tem que ser inteligente. Se a ferramenta, a matemática fecha, bate, você tem que exufruir desses benefícios que te entrega a empresa. Porém, estamos num país onde, quando se fala de marketing multinível, lá vem um fantasma, pirâmide financeira. Na realidade, tudo em nossa vida é através de uma pirâmide. Eu sempre falo isso aí. Tudo é uma pirâmide nessa vida. Vamos lá. Eu sempre falo essa parte. Seu patrão está no topo. Você trabalha para ele. Você tem o seu salário mensal. Cada dia que passa, ele fica mais bem de situação. Porém, você vai ter o seu salário de acordo com o seu trabalho. Ou, se tiver uma comissão, você vai ter de acordo com a sua venda. Porém, se o seu patrão não obter vendas, ele corre o risco de te mandar embora e também de fechar o teu comércio. Eu, como empresário, quantos amigos meus fecharam seus comércios nesse ano de 2021? Quantos? Quantos? Não foi pouco, foi muitos. E quantos zombaram de mim quando eu falei de Trust Invest, de marketing multinível? Quantos falaram de mim? Porém, o que eu fiz? Como o Jânio falou hoje em um vídeo. Veste a camisa da empresa que você está e faça o seu trabalho que o resultado vai acontecer. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu não dou conta de responder meu WhatsApp. Hoje, eu não dou conta de falar com aqueles que estão comigo dentro do projeto. Por quê? Porque a gente chegou num certo nível da empresa que a gente tem que se distanciar um pouco e ensinar os nossos a trabalhar e fazer aquele trabalho que a gente fazia lá atrás. Porque não nos damos conta. Senão, a gente não vive em nossa família, não vive em nossas obrigações e a gente vai ficar louco. Então, meu amigo, então, marca bem isso aqui. Você que não entende, você que não conhece. Marketing multinível é uma ferramenta usada em países desenvolvidos, entendeu? que beneficia a venda de uma empresa. Que seja produtos e serviços. Essa internet que você está usando aí, você está pagando. Esse telefone, você está pagando os dados móveis. Você está com produto na sua mão? Não. É um serviço que está gerando milhões de dólares para os seus donos. Você está entendendo o que eu quero te dizer para você? Então, meu amigo, hoje você tem na tua mão um celular. As pessoas sempre gozavam de mim, né? Você pode ganhar dinheiro dentro da tua casa. Porém, você tem que saber o que você vende. Porque mexer com sonhos, meu irmão, não é fácil. Então, leve esse conselho nessa madrugada. Procura buscar conhecimento sobre aquilo que te oferecem. Procure impor na balança se o teu salário vai ser benéfico para a tua família daqui 5, 10 anos. Procura. Faça uma educação financeira. Eu fiz um trabalho dentro do marketing relacionamento em quase dois anos na Trust Invest que se fosse para trabalhar de empregado eu trabalharia 200 anos e não conseguiria obter o ganho que eu obtenho dentro desse projeto. Porém, aí o leque se abre você diversifica o seu capital e você vai buscando novas oportunidades. Então, a nossa missão hoje é ensinar a você que você está no século 21 o século da tecnologia que você pode ter uma liberdade financeira escolher o teu salário se você acreditar no que eu te falei marketing multinível é uma ferramenta que uma empresa utiliza para vender produtos e serviços. Agora, se você tem na tua mente e continua que marketing multinível é pirâmide financeira então, você fica na tua vida do jeito que você está até você morrer. Tem amigos meus que estão assistindo a essa live que hoje mudou a tua vida dentro do nosso projeto e nos agradece todo santo dia. Tem amigos que entrou com nós no projeto desde o começo e não ganharam nada colocaram 15 dólares e o 15 dólares dele em 10 meses virou 30 mudou sua vida? Não! Apenas dobrou o seu capital a Tush Invest não faz milagre meu irmão ela não faz milagre ela te ensina você pegar o teu capital fazer o juro composto que é uma máquina na escola que você estudou que eu estudei ninguém ensinou pra nós educação financeira agora vai nos Estados Unidos o que eles ensinam nas escolas? O marketing multinível no Brasil por que não aprendemos no Brasil isso? Porque no Brasil ensina nós a estudar pra ser alguém na vida no final fica na roda dos ratos não vai pra lugar nenhum nem pra trás nem pra frente então fica essa dica dessa madrugada meu amigo você que está trabalhando agora você que está em casa descansando esperando com hora marcada pra você acordar pra você trabalhar pegue esse conselho não faça aquilo que que eu estou falando pra você fazer pesquisa aquilo que eu estou te passando ouve o conselho de um empresário que tem quatro, cinco funcionários numa loja porém nem na loja eu piso essa foi boa no Brasil no Brasil não beneficia pobre é o pobre fica na pobreza porque não tem conhecimento isso é fato que você falou aí no Brasil o pobre não tem benefício nenhum o pobre busca direitos ele não busca oportunidade ele busca o peixe não busca a vara ele não quer saber de buscar o seu espaço ao sol não ele quer ficar naquela rotina sempre beneficiado pelo governo uma bolsa isso bolsa aquilo claro pessoas precisam tem pessoas que não tem condição ela precisa de uma bolsa mas você que é jovem que tem saúde e vida para de beber cachaça para de gastar com tênis caro para de gastar com camisa cara para de gastar com carro financiado de momento sendo que você tem a oportunidade de mudar sua vida exercendo um projeto que seja Trust Invest que seja qualquer tipo de pessoa de negócio que seja relacionado com vendas dentro do marketing multinível não adianta você correr cara não adianta se eu tive com três enfermeiros de um hospital aqui de Ribeirão Preto se juntar o salário deles que eles ganham por mês eu ganho por dia isso é loucura claro que é loucura para mim foi loucura mas eu alcancei eles ficaram de queixo caído eu tenho uma equipe comigo eu tenho uma equipe que eu trabalho que eu ensino como que se vende se eles exercerem aquilo que eu falar para eles eles vão estourar cara é cinco mil dez mil vinte mil por mês para você isso é impossível fica na sua impossibilidade você está entendendo cara eu fui massacrado cara fui pedrejado fui rebentado esculachado falar tanta besteira de mim pirâmide eu fui na Espanha buscar esse projeto cara eu fui a primeira pessoa que pôs a cara na Transinvest pergunta para os donos Fabiano, Diego Cláudio Jorge quem trouxe esse projeto para o Brasil eu não sou marqueteiro eu sou uma pessoa que confiei no projeto e hoje estou passando confiança para aqueles que acreditam em mim a dica como vender Stephanie é você apenas falar a verdade porque você vendendo a verdade você pode ter certeza que você vai ter sucesso hoje as pessoas vêm a mim para cadastrar vem muitas pessoas o que eu faço? eu ensino a pessoa o caminho é esse trabalha com verdade trabalha com justiça não precisa você mentir para ninguém apenas fala a verdade Fabão Donizete 21 anos trabalhando à noite em 3 meses eu conquistei o que nunca conquistei em 21 anos está aqui não precisa nem falar isso cara não precisa nem falar isso quer dizer não precisa nem falar sobre isso está aqui 21 anos trabalhando à noite em 3 meses eu conquistei o que nunca conquistei em 21 anos precisa falar mais o que? fora o salário que a gente tem eu tenho um salário na Trust Invest de equipe de mil dólares por mês cinco pau e lá vai cacetada como vocês dizem eu trabalhei cara porém quando eu entregava panfleto na rua quando eu vendia limão quando eu lavava a calçada quando eu catava esterco quando eu catava bolinha de tênis quando eu trabalhei semente pedreiro quando eu montei imóveis isso eu falo de mim entendeu? eu sempre tive um sonho de crescer na vida minha mente não tinha roubo na minha mente não tinha vender droga na minha mente não tinha prejudicar a vida de ninguém a benção de Deus caiu na minha cabeça no tempo certo então você está aí há quanto tempo esperando a oportunidade? cara nós apresentamos a oportunidade aqui ó toma você quer uma oportunidade? está aqui ó trabalha com ela entendeu? trabalha fui para a Espanha morei dois anos na Espanha fala bem o que eu ganhei na Espanha hum? o que eu ganhei na Espanha? ganhei experiência e ganhei contatos lá eu conheci os donos da Trust Invest que são meus irmãos são dentro de casa já vieram três vezes aqui em casa aqui ó nesse tempo do Trust Invest três vezes e moro na Espanha será que eles têm um respeito pelo meu trabalho que eu fiz? será que eles têm? precisa responder? nós somos amigos nós somos irmãos a empresa hoje é uma road sabe o que é road? ela tem uma veículo abaixo dela que é dela ela tem aqui no Brasil uma mina de esmeralda ela tem aqui no Brasil foi lançada agora domingo a Trust Travel que fala inglês eu não sei falar inglês direito que é agência de viagem vendas de de viagem hotéis etc e tal agora tem a Trust Music cara tá virando uma potência meu irmão mexendo com criptomoedas tá virando uma potência a Trust Invest o que que ela paga pra nós? ela paga pouco ela pega o teu capital dobra ele nos históricos nossos uma média de 10 meses não paga nada não paga nada agora se você souber fazer um juro composto você tá bonito agora se você não souber infelizmente você vai ser mais um na Trust Invest você vai ser apenas mais um então eu gosto de fazer vídeo na madrugada porque eu tenho mais tranquilidade porque de dia eu corro demais então fica a dica pra você meu amigo que me segue ou que até me persegue pra mim não faz diferença nenhuma porque hoje eu tenho uma história hoje eu consigo ter um autocontrole daqueles que me perseguiram é que nem hoje você fala de política você fala de Bolsonaro e fala do que é contra Bolsonaro então quer dizer é uma guerra danada nós temos que pular fora nós temos que fazer a nossa parte então quando você for anunciar Trust Invest pra alguém primeira coisa que você tem que anunciar quem são os donos de onde que eles vêm puxa o histórico deles o que que eles fazem da vida se são casados se tem família se não tem se foi preso se é vagabundo você tem que puxar tudo isso cara então fica o conselho quer mudar de vida cara quer ter uma qualidade de vida marketing de rede marketing de relacionamento que seja dentro de uma empresa séria hoje eu apresento isso aqui pra você 24 horas porque mudou minha vida mudou e mudou pra caramba e o mais bonito mudou a vida daqueles que acreditaram em mim amigos que entrou com 15 acreditaram foram trabalhando fazendo juros compostos hoje ganha 5 10 ganha 20 ganha 50 eu tenho amigo meu que ganha 2 mil dólares por dia na taxa investe ganha mais do que eu você acredita e eu apresentei iria pegar seu dinheiro e pôr numa furada aqui no Brasil não colocou porque eu me ouvi o conselho então a nossa empresa é registrada na Estônia como gestora de criptomoedas porém se você acreditar beleza se você não acreditar tá beleza do mesmo jeito então fica essa dica do bimbalabimba já foi mais de 20 minutos de live né vou parar por aqui que já falei muito mas a dica tá dada quer mudar de vida conheça isso aqui ó marketing multinível conheça a estratégia de vendas que movimenta bilhões de dólares todo ano beleza que comissiona pessoas que vendem o produto ou serviço delas entendeu então nós não somos vendedores nós somos anunciadores de oportunidade quando você anuncia uma oportunidade se torna uma venda porque se eu sair vendendo para a rua que nem louco nem o que faz ficar tá ficando louco pagar 15% 16% 20% ao mês aonde o banco não paga claro que não o banco é um sistema e o sistema nunca vai querer pagar pra você o que é justo como foi falado aqui no começo dessa live com o amigo que falou aí entendeu na verdade é uma só eu tô contente tô feliz por mais uma live por mais uma exclamação a todos que tão me assistindo e vamos que vamos aproveita a oportunidade estuda marketing multinível que a sua felicidade tá na palma da tua mão e você não está percebendo o que você está fazendo apenas observando criticando hoje foi dia de jogo aí ó o time foi campeão parece que é o Flamengo que foi campeão eles tão lá muitos torcedores festejando fazendo festa quem tá ganhando dinheiro os jogadores as empresas que patrocinaram a televisão entendeu e você ganhou o que responde pra mim a honra honra do que que o time do Flamengo foi campeão parabéns pros jogadores parabéns pela equipe pelo trabalho eles faturaram e você faturou o que você vai na rede social comentou meu time foi campeão e você é um campeão o que que você é você é um campeão então faça de você um campeão hoje eu sou um campeão na vida material porque na espiritual graças a Deus eu aprendi e zelo até hoje o que Deus me ensinou beleza família tamo junto forte abraço a todos Júlio da Costa Deus te abençoe João Vitor todos que estão assistindo Moisés Yendry Pérez Fabão Lucas Agrei tá trabalhando essas horas né Lucas Stephanie Baia Moisés Soares Aleph Elton temos que fazer o dinheiro trabalhar pra nós com certeza é o dinheiro que tem que trabalhar pra nós não tem que corretar dinheiro não Tiago Garcia Maicon Deus abençoe Aleph Tiago Tiago Fabão Papapipa Luizão rapaz é muita gente Éder Vila Nova tá aí com nós Ricardo Oliveira Deus abençoe a todos focamos não precisa você querer fazer alguém de escada faça você mesmo a sua vida leva oportunidade e oportunidade primeira coisa tem que falar pra pessoa não precisa falar que isso aqui dá dinheiro fala de você fala quem que é sua pessoa se você for uma pessoa que você tem amigos que acreditam em você eles vão acreditar na oportunidade no teu sucesso beleza logo até o investimento muda a minha vida irmão é só você focar foca e trabalha foca e trabalha isso é o importante beleza Deus abençoe a todos agora vou terminar um trabalho meu aqui da assistência ao pessoal tentar responder a galera obrigado pela palavra você é 10 obrigado Stephanie sucesso Deus abençoe foco você tem fé foco e objetivo isso é a palavra chave né cara Fabiano a última palavra Fabiano diretor de março falou assim Eliezer bimbalabimba Fabiano que me pôs o apelido bimbalabimba em 2013 lá em Madrid falou assim pra mim Eliezer eu vou fazer de você um milionário só trabalha acredita em mim eu acreditei agora se eu tô milionário eu não sei não vou falar né mas que mudou minha vida mudou hein beleza família tamo junto forte abraço Deus abençoe a todos e essas três palavras M M N estude e depois se você achar que essa empresa que vende serviços em operações de bitcoin te agradar mete marcha se não te agradar fique onde você está aonde você está trust invest é pra todos mas nem todos é pra trust invest bimbalabimba Deus abençoe forte abraço e tamo junto Brasil e mundo 2 2 3